Beleza, aqui é um tutorial de Heft Skip, eu vou tentar ser rápido. Primeira coisa que você tem que fazer é aprender a voar, você vai ter que correr, é... peraí, bater no teto, apertar A, né? E aprender a voar assim, ó, quando o Mario... Se você solta a língua do Yoshi no X, né? Quando o Yoshi estica a língua, você... Você dá o toque pra trás, ele estica a língua é pra ele não ir pra trás, ó. Senão ele faz isso, ó, se eu não esticar a língua. Entendeu? Pra ele não se virar pra trás. Caso ele se virar pra trás, você se vira pra frente de novo. Ou dá pra ficar brincando aqui de Heft Skip, dá pra ganhar altura. Vamos ver se eu consigo chegar lá no topo, lá. Então a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a voar com o Yoshi. Aprendeu a voar com o Yoshi? Beleza. Segunda parte. Fazer esse pulo aqui e cair aqui. Agora que eu vou fazer um Heft Skip aqui já pra mostrar mais ou menos como é que é. Tá. Vamos voltar. Você vai pular... Eu costumo não pular muito na beiradinha aqui. Mas às vezes não pega P-Speed, né? O problema é que às vezes tu tem que fazer aqui, ó. Pra trás e pra frente ali. Ah, o backup aqui é meio triste. Se caso de errar. Então, cair em cima do primeiro monstro da lava. Que tá ali, ó. Esse que tá à minha direita é a coisa mais fácil que tem. Então ninguém vai ter dificuldade pra fazer isso. Então eu vou pular nele e vou dar um Save State. Pronto, já dei o Save State. Deixa eu só chegar perto do outro ali. Ó, esse aqui é o perigoso. Não é RNG, tá? Não é RNG. Você tem que picar nele sem estar com o direcional pressionado. Eu vou... Ó. Pera aí que eu vou pegar um Save melhor aqui. Você tem que... O Mario tem que estar embaixo aqui pra você pressionar o A, né? Tem que ter esse cuidado. Eu apertei Select. Vamos ali. Tá. Agora eu já tô voando com o Yoshi. Você vai dar... Soltar a língua com Y no meio pressionado. Você vai dar um toque no X. E vai dar um toque pra trás. Vai controlar um pouquinho pra trás. E um... Apenas um toquezinho pra frente. Larga o direcional. E com esse toquezinho pra frente, você tem que bater no... No monstro da lava ali. Que eu... Eu não pesquisei o nome dele. Eu esqueci o nome dele. Esqueço sempre. Chamo de monstro da lava mesmo. Você tem que tocar nesse monstro da lava. Sem estar com o direcional pressionado. Tá? Pera aí. Depois que você tocou no monstro da lava. Você... Você mantém o direcional pra frente. Tá? As vezes ele passa até sem... Sem estar com o direcional pressionado. Mas... Ó... Depois que... Encostou no monstro da lava. Tu pode... Aqui eu tô me atrapalhando com o meu paninho no dedo aqui. Agora foi... Agora eu errei mesmo. Aqui, ó... Você mantém pra frente. B e Y pressionado e pra frente. Pra ele descer com força pra baixo. Pra te poder... Quando dá o toque pra trás. Ele subir com força também. Isso aqui é... É meio difícil... Acho meio difícil de explicar. Mas eu acho que era isso aí. Eu tava treinando uma outra strat aqui. Assim que... É mais ou menos assim. Deixa eu ver. Não. Pera aí. Aqui não serve pra nada, né? E vai voando até o final aqui. Mas é... Não, essa cidade... Ela não ganha... Ganha tempo se pegar a velocidade 51. Aquela cidade lá. Vem aqui. Dá o toque pra trás. Controla. Ó. Tu tem que se virar aqui pra trás, né? E... Quando tu der o toque pra direita. Tu tem que ser calculado pra ele cair certinho. Em cima do monstro da lava. Você não pode manter o direcional pra direita. Se você manter ele pra direita, vai dar merda. Quer ver? Ó. Dá isso, ó. Se segurar pra direita. Agora deu ali. Que eu nem prestei muita atenção no que eu fiz. Mas é safe, ó. Vem aqui. Faz isso. Vamos de novo. Vem aqui. Faz isso. Questão de treino. Tá? Então, primeira coisa. Tu quer aprender a fazer isso aqui. Tem que aprender a voar com o Yoshi. Aprenda a voar com o Yoshi. É... Eu aprendi aqui mesmo, ó. Aqui mesmo. Você vem aqui. Fica brincando com o Yoshi. Fica brincando com o Yoshi. Fica voando. Quando você ficar craque em voar com o Yoshi. Aí você vai lá. E já começa a treinar o heft skip aqui. Ó, o backup. Backup é uma bosta. Porque você vai ter que passar a fase lá depois do castelo 2. Sem Yoshi. Então... É uma bosta. E eu tô com... Peraí. Eu tô com Yoshi aqui. Porque eu abri aqui só pra fazer o tutorial mesmo. Era isso.